Santo, 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 Deus onipotente, sempre alegre mei te a ti exaltarei. Santo, 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 Deus onipotente, sempre alegre mei te a ti exaltarei. Santo, 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 todos os remidos, como vos te adoram em todo lugar. Anjos e arcanjos cantam reunidos. Santo, 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 todos os remidos, como vos te adoram em todo lugar. Santo, 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 Deus onipotente, Santo, Santo, todos os remidos, Amém. 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 Amém.